Olá, para termos um jardim bonito e viçoso é preciso ter mudas de qualidade, saber as necessidades de cada espécie, plantas bem nutridas e regas na medida certa. Meu nome é Ana Paula Fonte Boa e hoje vamos falar sobre regas, essa prática fundamental para se ter um jardim bonito e que tantas pessoas ainda tem dúvidas de como fazer de maneira correta e eficiente. Para que suas plantas se desenvolvam de forma adequada devemos observá-las, elas dizem muito sobre se está tudo bem com elas ou se algo está indo mal. A água é um bem precioso e sem ela jamais poderíamos ter um jardim exuberante, mas a mesma água que faz viver também pode matar e por isso a primeira dica importante desse vídeo é, fique atento para que suas plantas não morram de sede ou afogadas, regar na medida certa é um dos segredos para o sucesso. O excesso de água nas plantas pode gerar o apodrecimento das raízes, as folhas podem murchar e muitas vezes ficam amareladas. Então se elas não estiverem sendo atacadas por pragas ou doenças e se você faz adubações regulares, provavelmente o uso excessivo de água seja o motivo desses sintomas. Isso é muito mais comum de acontecer em floreiras ou em vasos menores com pouca ou nenhuma drenagem. Alguns vasos não têm o furo de drenagem, então a água fica empossada, o que certamente vai afetar a planta mais cedo ou mais tarde. Por isso evite usar floreiras ou vasos sem o furo de drenagem e sempre observe a quantidade de água oferecida a elas. A falta de água, é claro, também mata. Então é preciso regar suas plantas regularmente. Então aqui vão alguns segredos para uma rega eficiente. Procure regar sempre no início da manhã ou após as quatro da tarde. Regar com sol a pino fará com que a água se evapore rapidamente. Regar à noite não é recomendável, pois não haverá nenhuma evaporação da água durante a madrugada e o risco de apodrecimento das raízes e aparecimento de fungos é muito grande. A segunda dica sobre como regar de forma eficiente é não regue por sobre as plantas, porque além de você gastar mais água, a absorção da água pelas folhas será pequena e a evaporação será mais rápida, o que é uma perda de eficiência da rega. Por isso você deve jogar água sobre o sistema radicular das plantas, seja através de gotejamento ou de uma mangueira direcionada para a superfície do solo. Então sempre foque as regas na terra. Outro segredo para uma rega correta é você ter a certeza de que a água que você jogou penetrou em todo o solo de forma profunda. Para isso siga as seguintes regras. Jogue água em toda a área de um canteiro, depois vá para os outros canteiros, vasos ou áreas do seu jardim. Aí você vai repetir essa ação de forma que o solo tenha tido tempo de absorver a água da primeira rega e dessa forma na segunda rega a água penetre mais profundo na terra. Muitas vezes nós acreditamos que uma rega superficial e rápida seja suficiente para se ter um jardim bonito, mas na verdade não. As plantas precisam de uma rega um pouco mais completa e cuidadosa. Verificar qual é a profundidade que a água alcançou é muito importante para uma rega eficiente. Em geral o ideal é de 8 a 18 centímetros. Para isso basta cavar com uma ferramenta simples um pouquinho ao redor da planta e em vasos e floreiras você pode usar o dedo para essa checagem. Uma outra alternativa é usar um medidor próprio vendido em casas de construção e jardinagem que mostra o nível de umidade do solo. Se você tem um jardim recém plantado ofereça águas mudas com maior frequência, pois por terem raízes ainda pequenas e mais superficiais as mudas precisam de um solo mais úmido que estimule a fixação e o desenvolvimento das raízes. Então fique atento às regações diárias principalmente ao longo do primeiro mês após o plantio. Essas irrigações devem ser feitas em toda a área plantada e após esse prazo você pode aumentar o tempo entre as regas. Entender que certas plantas amam água e outras nem tanto é um passo importante para deixar seu jardim sempre saudável e feliz. Cada espécie pertence a um bioma diferente, então isso vai dizer muito sobre ela e se ela prefere viver em locais mais úmidos ou em locais mais secos. As plantas se adaptam e criam suas próprias estratégias de sobrevivência. Plantas de regiões mais desérticas como os cactos e suculentas por exemplo guardam água em suas estruturas e por isso precisam de pouquíssimas regas. Além da tradicional mangueira existem no mercado kits de irrigação automatizadas bastante fáceis de montar do tipo faça você mesmo. Esses kits incluem vários tipos de irrigação, então é uma boa opção para quem tem pequenas áreas ajardinadas. Para áreas maiores eu sugiro a contratação de um projeto de irrigação com profissionais especializados. Existem também opções muito simples onde peças são acopladas a garrafas pets e são colocadas no solo realizando a irrigação das plantas por gotejamento. Agora uma outra opção muito interessante, barata e sustentável é uma técnica antiga que tem sido bastante divulgada nos últimos tempos e que é a utilização de potes de argila colocados no solo. Essa técnica consiste em enterrar potes de argila ou barro em locais estratégicos próximos às plantas. A boca do pote fica alinhada com o solo e basta enchê-los de água. É importante mantê-los tampados a fim de evitar problemas com a proliferação de insetos, por exemplo. A característica porosa do barro permite que a água vaze lentamente para fora do pote, umedecendo até 45 centímetros de extensão ao redor do pote, irrigando as raízes e fazendo com que as plantas se desenvolvam naturalmente. Você pode usar potes de diferentes tamanhos para diferentes espaços, em vasos, floreiras e até mesmo jardins maiores. Além de ser uma opção super ecológica, é uma também uma forma de economizar água e uma forma inteligente em que a própria natureza dá o ritmo dessa irrigação. Você pode repor a água dos potes de tempos em tempos ou também pode tornar a técnica mais moderna conectando os potes a tubos de coleta de água da chuva. Atualmente a Embrapa desenvolve um projeto super legal chamado irriga-pote, que leva esse tipo de tecnologia para agricultores, gerando um comportamento a favor do meio ambiente e contribuindo para a transformação sociocultural quanto ao uso dos recursos hídricos na agricultura de base familiar. Bem, quando o assunto é irrigação, para se ter um jardim bonito e saudável, não há uma única resposta ou solução, pois tudo depende da região onde você mora, das características do solo onde suas plantas estão inseridas, da estação do ano, dos tipos de plantas do seu jardim, entre outras variáveis. Então essas são apenas dicas simples que funcionam na prática, mas é muito importante que você esteja sempre presente no seu jardim, observando, se conectando com as suas plantas, tentando entender as mensagens que elas enviam. As plantas sempre contam para a gente se estão felizes ou tristes, saudáveis ou precisando de ajuda. Hoje eu fico por aqui, eu agradeço a presença de vocês, espero ter contribuído de alguma forma. A gente se encontra aqui na semana que vem com mais um episódio no canal Verde Conecta. Tchau! A gente se encontra aqui na semana que vem com mais um episódio no canal Verde Conecta. Tchau!